Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também os contributos que deram e que de facto são importantes para o nosso trabalho. E também, mais uma vez, porque os projetos são muitos e acho que o que importa é percebermos quais são as nossas balizas em termos da forma como olhamos para os diferentes projetos e que no fundo são as mesmas balizas que depois vão orientar o nosso trabalho na especialidade e aquela que é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em primeiro lugar, e essa foi uma questão que frisaram, julgueu, pelo menos entendia assim, a importância que é necessário termos de salvaguardar o equilíbrio das três partes que estão em causa quando analisamos as questões da parentalidade, que são as mulheres, são os homens e são as crianças. E, de facto, é neste tripé que a nossa legislação assenta e é bem avaliada, quer nacional, quer internacionalmente. E, portanto, este é um equilíbrio que para nós não deve nunca ser posto em causa e onde o Estado, a nosso ver, e bem, toma um papel não neutro. Ou seja, sendo claro que a partilha é importante, quer na relação entre estas três dimensões de interesses e direitos, homens, mulheres e crianças, quer do ponto de vista dos seus efeitos no próprio mercado de trabalho, este é um equilíbrio que, de facto, deve ser salvaguardado e onde o Estado não deve deixar de ter um papel proativo que é aquele que tem na atual licença da parentalidade. Não apenas por uma questão de convicção, na forma como olhamos para isto, mas também tendo por base os resultados de estudos nacionais e internacionais que provam, nomeadamente, que a consagração de direitos obrigatórios para os pais e direitos exclusivos dos pais é fundamental naquela que é, depois, a evolução da participação desses mesmos pais ao longo da vida das crianças e naquilo que essa vida exige do ponto de vista dos cuidados e de quem é que cuida e quando, não é? E, portanto, este é um ponto essencial. O outro ponto essencial é a coerência das políticas públicas nas diferentes dimensões, porque as nossas opções em matéria de parentalidade têm tido, pelo menos é a forma como nós olhamos para isto, têm tido uma lógica noutras políticas, por exemplo, nas políticas de estruturas de apoio à família. Nós investimos, como país, como sociedade, crescentemente nos serviços de apoio à família, porque temos, por exemplo, uma preocupação fundamental com a igualdade entre mulheres e homens, e nomeadamente com a preocupação de promovermos a participação das mulheres no mercado de trabalho. E, claro, que esta coerência não está desligada da questão que discutimos no ponto prévio sobre a igualdade salarial. Um terceiro ponto que é a estabilidade das políticas para também alcançarmos resultados. E este também é um ponto que para nós nos é muito caro e que também está alicerçado naquilo que é a evidência empírica nesta matéria. E, portanto, não são as alterações constantes que fazem melhores leis e melhores resultados. As leis também precisam de tempo, sobretudo quando são bem avaliadas, precisam de tempo para produzirem esses mesmos resultados. E isto leva-me ao quarto ponto, e último, que é a necessidade, porque se nós olharmos para a adesão dos homens e das mulheres às licenças, e se olharmos para o foco da partilha dessas mesmas licenças, os dados da CIT, nomeadamente, indicam que há uma evolução positiva. Por exemplo, os homens que partilham a licença de 120, 150 dias, no número total de licenças das mulheres, passou de 0,5% em 2005 para 34,1% em 2016. Esta é uma adesão positiva, no entanto, é um valor ainda baixo. E, portanto, nós temos aqui um indicador que nos permite definir prioridades. E eu julgo que uma das prioridades fundamentais no âmbito da avaliação que fazemos da licença parental é aprofundarmos os mecanismos e as medidas que permitam, de facto, aos pais aderirem ainda mais àqueles que são os seus direitos na licença parental. A questão que referiram da obstaculização crescente em diferentes setores é, de facto, uma questão que olhamos com preocupação e que merecerá, naturalmente, a nossa avaliação para as propostas que estão em análise. Muito obrigada.